Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Quanto insensatez Quanto insensatez, oh meu bem Você me fez O que você me fez, oh meu bem Quanto insensatez Quanto insensatez, oh meu bem Você me fez O que você me fez, oh meu bem Foi numa noite de núpcias Nupcias é uma noite de luz Foi quando eu estava dormindo Você veio me seguindo, meu corpo virindo Você abriu meus caminhos E aí Abertura